E aí galera, mais um Boom Battleground Vamos aí, a gente tá com a equipe nova aqui Tem o Irmarcos, o Gabriel e o Júnior, o Edson Júnior Vamos ver se essa equipe aqui vai dar grau Vamos ver se a gente vai dar grau 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 Mais cupita cara A gente vai dar grau Enemies ahead A gente vai dar grau Search for vehicles A gente vai dar grau 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 Olha aí, pai. Tchau. 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 Obrigado. 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 O camarada nosso está doido, cara. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Tô com um kill só, velho. Quero um kill só não. Quero mais kill. Quero mais kill só. 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 Quero mais kill. E aí E aí A maioria dos caras acha que eu vou lá no kill, eu não vou no kill não E aí 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 Deixa eu só pegar os bruxos. Vamos lá. 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 Obrigado.